Fala equipe, Alexandre Oliveira do canal compartilhando experiências e venho falar aí pra vocês que estão na torcida fiz o TAF da Polícia Civil de Alagoas, fiz num sábado dia 4 o meu horário foi às 7 horas, foi por ordem alfabética e foram dois dias de TAF, sábado e domingo porém dividiu em turmas, então cada turma fazia tudo de uma vez então eu fiz o TAF tudo de uma vez, eu fui a primeira bateria que iniciou praticamente o TAF às 7 horas de amanhã porque meu nome é Alexandre, com a letra A, então eu já sabia porque do fuzileiro foi a mesma coisa eu quero aqui passar pra parabenizar os avaliadores do Sebrasp que foram extremamente profissionais não cobraram além do edital foram extremamente profissionais e a gente geralmente costuma meter o pau quando faz alguma coisa errada então já que a gente mete o pau quando faz alguma coisa errada eu acho justo passar pra parabenizar quando eles são justos quando eles são profissionais quando eles cobram exatamente o que tá no edital então eu tô passando aqui pra parabenizar os avaliadores do CESP que realizaram o nosso TAF lá da Polícia Civil foi super organizado e realmente foram bem justos resultados bem justos então pessoal o nosso TAF lá começou com deixa eu lembrar a sua ordem aqui com o abdominal foram 36 abdominais em até um minuto depois do abdominal a gente foi pra barra tava chovendo pra caramba lá mas eles colocaram esqueci umas tendas colocaram umas tendas assim nas barras e todas as barras estavam com borracha eles emborracharam lá a barra e realmente tava fixa não tava deslizando então isso aí era uma das grandes preocupações em fazer o TAF com a barra molhada graças a Deus a gente não teve esse cenário eles adequaram lá com borracha realmente ficou muito boa a pegada a gente não teve o risco de escorregar devido a chuva e ainda mais eles botaram tenda pra não chover na barra certo pessoal o abdominal a gente fez dentro da sala de aula era de 4 em 4 pessoas e a barra como eu falei tinha lá essas tendas lá depois a gente foi pra flexão eram 20 flexões os homens e acredito que 10 flexões as mulheres com o joelho no chão e o homem era flexão normal era sem tempo também foram bem justos sempre falavam o jeito que eles queriam no caso do edital e contabilizaram praticamente todos eles foram bem profissionais com relação a isso e desde o início aí depois foi a corrida a corrida foi uma pista adaptada que foi dentro do batalhão da PM então como não tinha campo essas coisas eles adaptaram então era a pista se eu não me engano mais ou menos de 6 era 670 metros a pista então como era 2km pra homem e 1800 metros pra mulher em até 12 minutos eles adaptaram a pista eles colocaram eram praticamente 3 voltas 3 voltas daria ali 2km 2km e 10 metros então a gente e os homens já iniciou 10 metros a frente do resultado final que no final daria os 2km fechadinho as 3 voltas e as mulheres iniciaram 210 metros na nossa frente porque o dela o TAF era de 1800 metros então na minha bateria todos foram aptos e eu desde já quero dizer aqui que não tivemos muita reprovação no TAF graças a Deus o pessoal está bem preparado acredito que se prepararam muito nesse jogo que a gente está desde o ano passado já vai fazer um ano do nosso concurso passamos 6 meses de cancelamento depois o edital foi retomado graças a Deus e o pessoal está bem preparado mas o que me chamou muita atenção foi a questão de falta muita falta teve muita falta na minha bateria eu acredito que eram 20 candidatos pelo que eu contei lá eu acho que a bateria era de 20 candidatos na minha bateria só tinha 12 ou seja 8 estavam na falta ali tem uma dúvida se contabilizaram os PCDs pessoas com deficiência porque infelizmente eles ainda não fizeram o TAF como não precisava de adaptação o TAF deles foi postergado então eles não fizeram o TAF mas de acordo com alguns avaliadores algumas informações essas faltas não entraram não contabilizou os PCDs mas aí há uma divergência a gente não tem como realmente saber mas se for realmente pessoal foi praticamente 40% de falta só na minha bateria a segunda bateria eu contei 14 candidatos e se realmente for de 20 candidatos já tem aí mais 6 faltas então é um número de falta muito grande para um concurso que tiveram poucas vagas que ofereceu poucas vagas só que a gente só vai ter certeza mesmo dia 22 que é quando vai sair o resultado da aprovação do TAF e a convocação para a próxima etapa que é a etapa de digitação então é isso pessoal um resumo do meu TAF foi esse foi bem adequado lá o TAF graças a Deus não tivemos problemas com relação a cobranças maiores do que o edital como a gente estava acompanhando alguns concursos recentes graças a Deus foram extremamente profissionais e extremamente justos a primeira coisa que eles falaram é pessoal a gente não está aqui para reprovar ninguém a gente quer mas também a gente não pode ajudar a gente quer nada mais nada menos do que você execute como você treinou de acordo com o seu edital vocês devem ter lido o edital devem ter treinado a gente só quer que vocês façam de acordo com o edital aí falaram eram 3 barras eles ainda falaram só contabiliza 3 quiser fazer mais de 3 vai dar no mesmo porque não é classificatório não é só eliminatório e vocês só vão se fustigar mais só vão cansar só vão gastar energias mas se quiser a gente não vai mandar descer pode fazer quanto quiser mas a partir de 3 barras já está rápido mesma coisa no abdominal mesma coisa na flexão aí no abdominal eu fiz 50 eu fiquei com medo lá mas eles contabilizaram todos os meus abdominais eu só precisava de 36 barras eu fiz 4 barras fiz uma a mais para garantir flexões eu fiz 25 flexões contabilizaram todas também porque na hora dá uma insegurança mesmo você sabendo que foi aprovado passa tanta coisa na cabeça que você quer fazer mais um pouco para garantir e a corrida eu corri no ritmo bom fiz em 9 minutos e 41 segundos os 2 quilômetros então foi um tempo muito bom até abaixo dos treinos que eu estava fazendo o clima lá estava bastante favorável para a gente estava chovendo no início estava muito frio mas depois o sangue esquentou e a gente saiu todo suado da corrida com chuva a gente saiu todo suado então graças a Deus que estava chovendo porque se tivesse sol talvez desgastasse bem mais então é isso aí pessoal o TAF deu certo graças a Deus quero parabenizar todos os meus amigos meus colegas que estão na etapa comigo a galera aí foi a maioria todos aptos no TAF e vamos aguardar as próximas etapas para ver o desenrolar dessa história mas é isso aí a previsão para a próxima etapa está dia 17 do mês que vem de julho que é o teste de digitação que vai ter tanto para a gente quanto para a escrivão beleza pessoal forte abraço e obrigado pela torcida aí valeu e aí e aí e aí